DJ Tom Máximo, o showman da saudade no Pará, o DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. É o Arraiá do Carabao! Eu quero fazer uma sequência, uma sequência de forró, pra você lembrar dessa época aqui, ó. Seu olhar sempre está muito longe, em um lugar que se chama solidão, chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Chama essa gata pra dançar, chama! Sempre há uma pensamento distante, eu me pergunto o que foi que fiz, mas são palavras que ninguém responde, te vejo infeliz. Você deve estar com medo de contar que seu amor por mim acabou. O amor sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. Eu vejo o sol se afastando no horizonte, igual você que se escondeu de mim. Como é que é? Não sei porquê, o amor que era tão grande, foi ficando assim. Nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo, assim, você deve estar... Tá com medo, filha? Com medo de contar que seu amor por mim acabou. Sempre fingiu, nada sentiu, na hora de amar. Tem medo de contar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu, nada sentiu Na hora de amar No meio da conversa De um caso terminando Um fala, outro escuta Os olhos vão chorando A lógica de tudo É o desamor que chega Depois que um descobre E o outro não se entrega Quem vai sair arruma As coisas põe na mala Enquanto o outro fuma Um cigarro maçala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E o longe do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Todo amor parece No começo Um mar de rosas Mas é triste Uma lágrima que cai E o que que é? É uma chama que se espalha Carabal Vem com fogo Sobre a palha Que destrói tudo Meu amigo João Marlinheiro Do espaço náutico Aqui com a gente Amar é como ter um sonho E despertar com medo De chorar Quando um grande amor Se faz De tudo a gente Pensa ser capaz É uma ilusão Querer Que a vida Seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis pinhos Nos caminhos O amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor Se faz Os sonhos vão crescer O que é saudade Meu amor Quando a dor se esconde Num olhar A lembrança dele A procurar pela cidade Um amor Coitado do seu lado Mesmo longe Continua sempre aqui Amar E a amiga do selmo E a Louríssima A Louríssima falou Toca aquele forró aí Meu DJ Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu Me ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo Você pode ter um tempo E o tempo Adriela Jack Tudo com filé Pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você Vamos brigar aí hoje Pra não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Olha o forró Quanto mais eu penso em te deixar Uhul Mas eu sinto que não posso Oi, oi, oi Hoje já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quando a noite é de regresso Você briga Por qualquer motivo Só peço que tenha vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais te ver O meu amado Por que brigamos Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Olha a batida do caneco aí Olha a batida do caneco Um, dois, três Porra, rasta, chinela E ela tá com saudade Ela sentiu saudade Ela me ligou E por telefone Ela soube Um abraço pra você Meu irmão Eu sentiu saudade Ela quer voltar E por telefone Eu vi ela chorar Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Ela diz que sofreu Sofreu de solidão E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ama é lindo ver E amigo Patrick do Coco Bambu e Adriano Oliveira Prepara que eu vou lá Ela chorou de que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou De que que ela chorou Ela chorou de amor Eu quero ouvir, eu quero ver você dançando Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ver Perto aqui, bem perto Amor predileto, sempre correto Aqui com você Com grande prazer Com grande prazer Com meu amor E aí Com grande prazer Amor predileto Amor nour compo E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando, vai dançando, vai dançando É um beijo e parabéns E vai dançando Fim de semana a barra vai começar, em castanhal a noite eu não vou parar Me acompanhe, vem pra cá, vem a curtir, se você entra, você não quer mais sair Eu vou pra festa, vou curtir o campeão, e a balsada aqui no meio do salão O transação, o show de iluminação Bom máximo Deixa de papo furado e toca aquela Essa música aqui eu quero me dedicar a todas as mulheres Que só ela sabe o que ela passa no relacionamento dela Canta pra mim, minha filha Só eu sei Porque a nossa vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero é Reacender a chama Se uma paixão Que com o fogo ardeia Sei que a gente pode ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Que salvando corações Que sofrem Vem logo Pro colo Perdoa o amor De seu cérebro É só pra você lembrar, filha A minha alegria é saber se vai Sair comigo para dançar Tua companhia me satisfaz E o doutor Léo da equipe do Maranhão Eu logo vou te esperar Preciso ouvir a sua voz Dá um toque no meu celular Me mande algum recado seu Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer Você mandou e eu vou tentar Tu sabes que eu te amei e fiz tudo pra ter você Eu sei de te dizer E amigo Alfonso Paulinha Eu vou te ajudar Nosso canal no Youtube DJ ou Máximo Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai dançando Pra galera lembrar Pra galera lembrar Aí DJ Tom Solta som Não para, medeca Alô Não sei mais o que fazer pra você perceber Que eu sou o seu amor Carabal Carabal Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Descansando meu olhar Já fiz de tudo pra, medeca Já fiz de tudo pra ele Mas ele não te deu valor, filha, né? Eu já fiz de tudo pra, medeca Eu já fiz de tudo pra, medeca Eu já fiz de tudo, mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer E você não entende O aniversário da boneca As vezes o amor Cala o boneca, parabéns meu amor Tudo de bom na sua vida E você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Você se separou dele de novo? Ah, o casal vai e volta Vai e volta, né? Não é assim que Que o relacionamento fica bem Canta pra mim então Então tudo bem Você decidiu Pensar mais Em meio a nossa crise Se é assim Tanto faz Não é o final A gente dá certo Te fiz mil apelos Você nem lidou Seu orgulho Não pode Acabar com tudo Eu só quero te falar Que meu corpo sente a falta Do seu corpo Senta e me ouve Não se abre mão De um grande amor Eu sinto Eu sinto que ainda Te faço feliz Sei que é tão difícil O aniversário da Academia Amoriti Dia 23 de julho Você não pode perder Carabao e Marquinhos Carabao e Marquinhos Tom Máximo O rei do norte Furioso Carabao Furioso Carabao Hoje eu te amo E meu amigo Doutor Tá na área E não quero te perder Te perder Me amarrei O teu carinho És minha fonte De prazer De prazer Limba Neto Pra você ouvir Amar E se apaixonar DJ Tom Voltando todo mundo Pra dançar Esse é o Carabao Uma aparelhagem Que chegou E ficou no coração De cada um de vocês A gente veio Pra fazer alegria Pra fazer a festa Pra cada um de vocês E não Não viemos Pra passar por cima De ninguém não A nossa fortaleza É Deus É Deus E cada um de vocês Joguei as nossas fotos Na lixeira Pergunte-se e depois Vazei Vazeou Não tive coragem Não teve coragem Tô vendo Tô vendo sempre Que me faz Tô evitando lugares Pra não te ver Tô rejeitando os convites Pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Ainda atrás de quem não gosta Melhor que eu Melhor do que você Melhor do que você Eu acho que não Melhor que eu Eu duvido, filé Canta, família Será que ela faz melhor do que você, filha? Paga, paga Paga, paga Eu pago pra ver Já que você me diz O meu amor não presta Tomara O que você me fez Me deixa em paz E quando a namorada dele tá sabendo Que você tá traindo ela Tá traindo E a namorada já está sabendo E o teu namorado? Seu namorado tá me ameaçando Dizem que vai dar confusão Quando ele vê Essa história louca Já tá perigosa E o Anderson, Caramelos, Diego Caramelos, Rayane, Lima Patrick do Coco Bambu O nosso caso não dá mais pra disfarçar Chega de namoro escondido, né? Só te digo que quem procura acha Quem procura acha De você talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar Eu? Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Escuta A outra uma prima sua Quando uma mulher acha um homem de verdade pra sua vida Ela diz assim, ó Quando você chegou Me fazendo feliz Minha vida mudou E eu sorri Obrigado Obrigado Obrigada, amor Você me amou Do jeito que eu te amei Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Agora vem dizer que não me ama mais E os planos Você nem lembra Agora o que eu faço com o seu amor Eu quero ir Quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa, amor Se um dia eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Bora pra Bragança Então fica Então fica 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 Então fica E quando ele pediu pra terminar Só porque você veio pro Carabao O que foi que você falou pra ele, meu amor Quando você pediu pra terminar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que eu não quis se atender Nem doeu Aproveitando que eu tô solteiro Bora começar Caso do acaso Bem marcado Em cartas de taru Uhul Meu amor Esse amor De cartas claras Sobre a mesa É assim Senhor do destino Que surpresa Ele nos preparou Meu amor Esse amor Estava escrito Nas estrelas Tava assim Eita Tom Massimo É pra machucar No coração da família Cansei de ficar sozinho Na rua Na rua Não tem carinho Eita Tom Massimo Eita Tom Massimo Eita Tom Massimo Aqui no Caramba Aqui no Caramba Meu amor Meu amor Meu amor É você Oh, oh, oh Leva pra casa Deixa o tom tocar Tom Massimo Eu quero ser o seu Eu quero ser o seu Nem som macio E aí, espetor Clauço Quero te aquecer A de camarote Curtindo o Caramba O abraço E com você Também quero Alô E aí, Soares Aqui Júlio Soares Está no Caramba Eu quero ser Um pássaro Bonito Quero voar No seu E Se você for Eu vou chorar Gosto muito De você Hoje só está dando Alberto Martins Baby Não me deixe Só E aí, meu parceiro Trollho Olha, não se esconda Não se esconda Não Baby Eu quero ser o amor E assim sem perceber Eu viverei em paz Com você E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Pega a razão E aí, meu parceiro 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 Sorrindo Sorrindo Não vai nem dormir Não vai nem dormir, meu irmão Mas também choramos Quero que tudo Seja como o amor Alô, Viviane Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua E aí, Kelly, Adriana Davidson, Rato Presidente do time Sim, só chope de água linda Manticor Alô, lua forte Tem dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois E a professora quem Tá entre o que é E o que já foi Vou te ajudar A decidir agora Vamos lá Vamos lá Suponha que eu sou A e ele é o B É do Mtech já É mais fácil Não acredito Vou começar agora Com as perguntas Quem te leva ao céu A Sem te tirar do colchão A Quem é que Tira o seu mel Te deixa molinha no chão Não tenha dúvida Quem Te traz do céu pro colchão Acabou sua dúvida E se juntar E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos O parceiro Bitu e o Thiago Lá da Ura Tá aqui com a gente Será que agora dá E aí Charles dos fanático Se tá duvidando de que Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Contar os pingos E o Cleito 40 E ver que cada gota é um E o Anselmo no bolo de braço Depois de tudo Sai na janela pra ver E aí Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos A chuva E ver que cada gota é um Eu tô em cada luz Que São Paulo acender Eu conheço essa pessoa Que está chegando aqui no bar Presta atenção Eu sei que ela é O que que é filha? O meu ex está ficando com essa mulher Meu Deus Da soma da minha mesa lá Do lado dela Que eu vou desabafar Já bebi todas mesmo E todos os segredos dele Eu vou contar Ela precisa saber Que ele não presta E que é infiel Eu já sofri nas mãos Ter-te homem Meu Deus do céu Muito preguiçoso, meu irmão Preciso avisar Que ela corre perigo Que mais cedo ou mais tarde Vai fazer com ela o que fez comigo Prazer, eu sou a ex do seu atual Não me leve a mal Mas só pra você saber Ele me chamava de amor E te traia com você E o casal Claberson, Jessica, do Curu Samba Aqui Sucesso em todo o Brasil Máximo Não vai, meu amor Não vai sem mim Eu te amo Você foi só um lance Mas me entreguei demais Eu me entreguei demais A esse amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui Quero tê-lo aqui Perto de mim Não vivo de sonhos R7, papai Você marcou meu destino Chagão Você marcou tudo em mim Alô, princesa! Olha, faça tudo Mas não vai Toca, Tomás, Simão! Meu amigo Fabrício Da Vila Esperança Vanessa, Tubarão Um abraço! A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu radio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Carabao Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho Eu voltei mais puro no céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais o mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo E onde eu vi algum azul DJ Tom Máximo O Homem do Alô O dia amanheceu O sol já raiou E eu estou a esperar E o meu amor Meu amor que foi embora Alô, Manu! E me deixou tão triste Aqui Não consigo mais viver Não quero nem saber Muito menos entender Porque razão foi embora e me deixou Carabao Meu amor E a Tássia Barros Ponte por favor Assessoria aí do Puro e Doido Direto A Marina Para o Carabao Alô, Raide! Meu amor Ponte por favor Você me deu Você me deu a vida Eu quero estar contigo Não entendo o que aconteceu Manca mais você aqui aparecer DJ Tom Pra onde e não sei onde Sou Minha amiga Renata Como vai? Fiquei só Só Ela está aqui no Carabao No peito dói No peito Sempre te amei A Vânia Santos voltou Nossas brigas passageiras Beijinho, meu amor! Nenhum momento Você feriu Meus sentimentos Então me diga Por qual motivo Você partiu Fiquei só Só Como dói No peito dói No peito dói Sempre te amei Demais Até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Até quando Esse louco O amor vai ter Mais atenção Até quando Eu vou ter Que esperar você Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer E a amiga Dudu Já Ela dá valor Nessa sequência A gente já Não fala Nosso canal Youtube DJ Tom Máximo E aí Leandrinho E o meio da pedreira Alô Fábio Alô Fábio Se já não dá Se já não dá Mais Não vamos brigar E a galera E a galera lá de Fortaleza Onde Onde irei Você Não vai Onde Eu chego Não bebe Não mereço Não mereço O que você faz Não mereço O que você faz Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas DJ Eagle Foi difícil conseguir Meu amigo Lugas E o Rodrigo Um abraço Por você Não sofro Mais Pois deixei Tudo Pra trás Não merece Isso Meu amor Não merece Isso Meu amor Não te quero Nunca Mais Por que você Fez assim Ninguém Novo Só fez Minha amiga Denda A primeira dama O Fábio Da Empória Entreguei a você E a Moni Agora você Não liga pra mim Me faz não entender Que eu te quero E me apaixonei Sem saber Você quebrou Fez chorar meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Vou conseguir Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer E aí E aí E aí E aí E aí Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer Carabao Carabao A gente amava a jovem guarda E dançava Ei 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 A saia A saia cada vez mais minha Subia a minha tensão Carabao E numa festa de amor Carabao 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 Viva Viva e espera em vão Alguém que eu quero tanto Que fugiu Que fugiu de mim Naquele dia Um dia de verão É grande mortadela Grande a tristeza Que de noite me acompanha É pequeno mas é inchado Sozinha na cama Sozinha na cama Nesse quarto tão vazio Pensamentos Lidos momentos E a galera de pôdia de pedras Não vão ver O abraço Sussurra seu nome Marinho E a Maria E a não mais Com esse Piero do Marisal Se alguém souber Que diga para mim Onde ele se esconde Danis Tom Máximo O rei O rei O rei do norte Deixa eu te camar Só um pouquinho E aí bicalho O rei Meu parceiro assessor E a motoqueira Aqui com a gente Um abraço Obrigado pelo carinho Sempre Sempre É como eu estou Você está bem Vem a me fazer Filu, filu Por favor E aí Mônica Quebra esse gelo Aristocrata Vem a minha Alnão Ser minha carta Oh Em cima do telhado Embaixo dos tolfais Se a camagueta Pode ganhar E a de evogada Bruna E Luísa Brasil E de Camagnac Miau, miau, miau Não atrapalhe agora Miau, 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 miau Que tu está morando em meu quintal Na fonte dos seus olhos No seu beijo molhado Vou matar minha sede Me embala nos seus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos, me causa repios Alisa meus cabelos, tira o meu medo Eu cumpro sua briga sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, escolha é sua Te amo a luz do sol ou em noite de lua Vem! Vem! Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Vem! Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você é minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo, posso te apanhar Caraval! Te fui beijando, uma mulher bonita Fiquei louca, fiquei com ciúmes Caraval! Essa mulher vibrando de amor por ele Me deixa doida, sem jeito Se ele falar que vai ficar com ela O que que tu vai dizer? Se você fica com ela Eu vou embora Alô Castro! Estou sozinha Está muito longe, meu irmão Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre E a Marônica, Mirigina, Eduardo Lá do portal Uma mulher bonita Eu fiquei louca Fiquei Com ciúmes Essa mulher vibrando De amor por ele Me deixa doida Sem jeito E chorando Se você fica com ela Eu vou embora Chorando Sozinha Se você fica com ela Eu vou embora Triste Pra sempre Meu bem Deixa eu te beijar E eu quero Eu só quero amar Para a Vanderson Mais uma vez E o aclareou Você Quero me dar para mim Eu te quero Mesmo assim E aí, Charlie Partiu pra Grinção Daqui a pouquinho Por que tem um ovo especial Pra me dar Bora, Diego O tesouro de amor Ele vai encontrar Ele vai encontrar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Por que tem um ovo especial Pra lhe dar Tesouro de amor Ele vai encontrar Gostou, filha Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida Porque Te quero demais DJ Tom Massimo O showman da saudade no Pará O DJ que deu o seu alô Para todo o Brasil O Arraia do Carabão Vai começar Quem é quem tá solteiro aí? Quem é quem tá solteiro? Quem é quem tá solteiro? Quem é quem tá solteiro? Vai começar Um, dois, três Segura Segura Nosso canal no YouTube DJ Tom Massimo Todo mundo pegando os seus pás E o Arraia começou E o Carabão vai tocar Cadê a galera do Pai Sandu aí? E a galera do Clube do Remo É pra sair do chão É pra sair do chão E só quem tá solteiro Eu tô solteiro Eu tô solteiro No verde novo, verde louco, verde mar A alegria do pumbá, meu boi pumbá Na negroria viva do maracatu O povo canta, o povo dança Alavante, alavante É sempre Deus, é sempre nu E a alegria do papão da Curuzu É sempre Deus, é sempre nu E a alegria do leão azul Estrela candente cai do céu Estrela candente é claro réu Abelha rainha faz o mel A noite é dona lua clareia o bota É a quadrilha maluca Sonhei que eu era balão dourado Debruçado no mundo estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Na xinga de... O carrossel O sonho eu via a sanfona e a zabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No ting-ling, no triângulo a poeira Que sai do chão, mais um licor pra embebedar o coração Eu quero ver... Pois nesse passo o alçom do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Pra o meu amor encontrar E quando... Beijinho A lua veio nos admirar O que que é? É que era só um guão O quê? E mais atento o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Siga meu canal DJ Tom Máximo Tom Máximo E ative o sininho